E aí pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i7, primeira geração, completo, com SSD de 256GB, câmera HDMI, 8GB de memória, USB 3.0, Bluetooth, Blu-ray, a máquina é completa, ainda veio assim ó, com adesivo para o teclado ficar americano, que pra gente facilita, porque é o mesmo layout do teclado em português. Então, ele tá assim. E outro detalhe também, ele veio com uma bateria ruim, né, de 6 células, depois vocês vão ver no final, eu comprei uma bateria de 9 células. Então, vamos lá começar o vídeo, sem mais delongas. Ah, os alto-falantes é JBL, com subwoofer, é bem alto, então vamos lá. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele está com a bateria nova. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-Q740, primeira geração 1.73, com turbo boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ah, esqueci de falar, ele tem placa de vídeo dedicada, NVID, eu acho. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, apenas na inicialização, continue assistindo o vídeo. Caso não queira, avance uns 30 segundos para frente. Bem, pessoal, como de costume, vamos ver a inicialização aqui do aparelho, para vocês verem quantos segundos demora para inicializar uma máquina com SSD. A princípio, essa daqui, começou a inicializar. Então, vamos vendo. Por isso que eu sempre digo, procure colocar um SSD na máquina, se você tem HD de disco. E se for comprar, procure comprar a máquina com SSD. Porque aí, você vai ter isso. A máquina já ligou, está prontinha para poder usar em 14 segundos. Se já faz isso na inicialização, imagina o restante. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. Tem tanta coisa que eu até esqueci de falar. Tem uma placa de vídeo dedicada a NVIDIA, GeForce, GT435M. Vamos lá continuar. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do ETIMA português, tem mais três idiomas instalados. Para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. Agora, vamos dar uma olhadinha na bateria. Lembrando que é uma bateria de nove células. Está funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora, vamos testar a internet. O som é bem alto. Nem vai dar para mim falar durante o vídeo. Então, vamos lá. Porque eu deixo qualquer coisa abaixo de volume. Porque é bem alto mesmo. Então, vamos lá. Ronaldo, o homem que deu a volta por cima três vezes. Ronaldinho, intenta o sombrero à espalda. O som é bem alto. Não estou com a cabeça. O som é bem alto. O som é bem alto. Não estou com a cabeça. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna, ele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para dar uma olhadinha no vídeo, eu consigo mostrar em todos os detalhes. O teclado já veio assim, eu não consegui nem tirar, mas ele está modificado para inglês, que para a gente facilita, que é igual ao português, só não tem o cedilha, mas a acentuação é todinha em português igual. Bem conservado, agora vamos dar uma olhadinha na parte externa. Aqui a carcaça é de alumínio, mas nota que não tem amassada, principalmente, né? Não tem detalhe também que eu possa estar mostrando. E agora vamos ver o que ele tem. Olha o tamanho da bateria. Aqui a gente tem entrada SATA, fone de ouvido, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente, leitor de cartão de memória. Aqui, USB 3.0. Aqui, USB 3.0, entrada da fonte. Ele tem suporte para televisão, mas não tem a placa. Entrada de cabo de rede e saída HDMI. E aqui, o subwoofer. E aqui, a bateria expandida, novinha. Tá, que chegou hoje. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Como essa daqui, ó. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500GB? E isso mesmo é bem fácil. Quer saber como? É só mandar um print, confirmando que está escrito ali no meu canal do YouTube. Pronto. No ato da compra, você já ganha ele. Tá? Caso tenha dúvida, eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. E, claro, não esqueça de enviar o print. Senão, não ganha o HD. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Até a próxima. E tem um videozinho legal aqui no final. Explicando por que você tem que ter um SSD na sua máquina. Veja as vantagens. É só continuar assistindo. Uma boa noite e até mais. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido que, a grosso modo, é um HD feito de pentes de memória. Que, ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional. Porque, ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E, na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional.